E a TV Web, meu amigo Wilson, tá aqui hoje, né, marcando presença. Um abraço, sim, TV Web. Eu sempre falo pra esse pessoal aí que eu vou aborrecer eles demais, né? TV Web Pereira Barreto. Todos os sábados às 11 horas da manhã. Um bate-papo com um convidado especial. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. A apresentação, Wilson, rei da notícia. E aí, galera da TV Web, estamos aqui, ó, na barraca da Santa Casa. Doutor, o que o pessoal vai encontrar aqui na barraca? Nós temos caribó, temos caribó, temos refrigerante, cerveja, tudo que a pessoa precisar, nós temos aqui. À disposição, com melhor atendimento e recepção aqui pra todos. Sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez. E aí, galera, beleza? Boa noite. Estamos ao vivo aqui na Praça da Bandeira. Chegando, recebendo aí, a galera para esse segundo dia do Julinão 2023. Todo o nosso setor do Julinão. Todo o nosso setor do Julinão. Muito feliz pela noite de ontem. Se encontrar o primeiro cidadão, tudo bem, beleza? Boa noite, estamos ao vivo. O que que tá acontecendo aí da festa? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Mas parabéns pela organização aí. Olha só quem eu encontrei aqui na sua frente. Tudo bem? Boa noite. Alô, pessoal, tudo aí? Olha o Jaiminho, beleza, Jaiminho? Estamos ao vivo aqui, ó. TV Web. Tem notícia do Isaac? O Isaac trabalhou hoje. Trabalhou? Acho que ele tá com o Rafael, vai. Agora ele tá descansando. Tá nada, tá nada. A Bruna Pérez, a Juliana, a Thaís, a Patrícia, o Luís e a Silvana. O setor de compras, a Bruna. Essa galera aí que trabalha junto com a cultura. Uma parceria bacana. A gente ficou aqui. Tudo, descerto, desde as estruturas. Chegando aqui a TV Web, encontra a Dona Déi aí, olha. Beleza? Beleza? De prensa, manda uma nação pra Dani Garcia, também pro William e pro Paulinho, ele chama. Ainda não vi o Paulinho, ele chama aqui, hein? Oh, que cabelo. Que isso, né, Paulinho? O cara tá de sacanagem, né? Chegou aqui seis e meia, eu vi no zap aqui. Votasso, já cheguei na praça. Olha o São Paulo, obrigado pela força, sempre. O setor de obras, secretário Valmir, do caminhão. Que lembração aí, também o Paulinho, Leandro, secretário de transporte, Petina. E também um abraço pro Paulinho Reco. TV Web aqui na Praça da Bandeira. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá boa a festa? Também o João Paulo, popular JP. E aí, tudo bem? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Festa ótimo. Festa ótimo. Parabéns, prefeição. Seu pai já pagou salgado pra vocês? Seu chefe de gabinete. Já? Já tudo ok? Essa equipe tá com feitura trabalhando. Papai pagou sardinha, filha, né? Pagou? Tá bom. Já pagou um cachorro quente, sorvete. Toda a Câmara de Vereadores. Aí, ó. Presidente Daniel Rodrigues da Silva, sardinha. TV Web Pereira Barreto. Todos os sábados, às 11 horas da manhã. Um bate-papo com um convidado especial. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Apresentação, Wilson, rei da notícia. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Apresentação, Wilson, rei da notícia. TV Web Pereira Barreto. Todos os sábados, às 11 horas da manhã. Um bate-papo com um convidado especial. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Apresentação, Wilson, rei da notícia. Cumprimentar todos os veículos de comunicação. Aquela galera que dá uma força pra gente na divulgação dos eventos do Departamento de Cultura. Cumprimentar e agradecer o Fabão da Clube FM. Também a Rádio 104 aí. Um abraço pro Daniel e pro Nayar. Na área lá na rádio, nos escritórios deles, pra gente sempre estar divulgando. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Clube FM, 104 aí do Daniel e o Nayar. E também o Wilson da TV Web. Agradecer também a todas as entidades. Como eu já disse ontem, a gente conseguiu aí um número recorde, né? De participação das entidades de Perilha Barreto. Abraçando realmente o nosso evento. Tivemos adesão de 10 entidades do nosso município. Isso nos deixou muito, muito feliz. E a gente tem certeza que essa parceria vai se solidificar e fortalecer cada vez mais. E aí, tá gostando da festa? TV Web e vocês estão ao vivo, tá? Vemmissão ao vivo aqui. Fala um pouquinho aqui dos carnafos que estão sendo oferecidos aí pra vocês. Tá tudo ok? Ah, pai, com bebida quente. Quentão, vinho, vinho quente e chocolate quente. Também bolos em pedaços de chocolate, fubá, cenoura, doce de leite, doce de mamão. E atenção. A pai está oferecendo um combo de uma bebida quente e um pedaço de bolo para quem chegar na barraca e falar a palavra-chave. Combo, a pai. Quem chegar lá na barraca e falar, combo, a pai. Não vale correr, Paulinho, calma. Então, a pai está oferecendo... Estamos ao vivo. Transmissão ao vivo. Olha só, o que vocês estão chorando aí da peste? Para quem chegar lá. Se a gente falar, é isso aí. Chegou agora. Vou pular aqui e já vou lá, cara. É isso aí, um abraço pessoal da Pai, aí nas pessoas da Suzana e da Stephanie que mantiveram contato com a gente desde a organização do evento. Pessoal da A, da Associação de Defesa dos Animais, a pessoa aí da Talim Carvalho, com doces e saudados, queitão, milho verde, arroz doce, canjica e também algodão doce. Complementar também a maçonaria. Um abraço aí para o Duno, pessoal ali da maçonaria e do Depolê. O Balão está ali também. Lanche de pernil, batata recheada e caldo de costela com mandioca, além de bebidas. Eu demonei com cachorro quente, milho verde, quentão e vinho quente. Associação quatro patas, nosso amigo Gilson, com deliciosos chumos. A Santa Casa, cumprimento aí a Adilânia, também o Fabiano Boira. E aí, galera, beleza? Boa noite. Estamos aqui na Praça da Bandeira, onde está acontecendo o Juminão. Aí a gente está com a transmissão ao vivo, aqui na praça. Olha só quem encontramos aqui, o Baiano. A gente vai convidar você para participar do bate-papo lá no assunto da TV Web. Ok, Guilo? Nós já convidamos o Zaco, já que já foi. Agora nós vamos convidar o Baiano também comigo. Beleza? Vamos começar o projeto novo aí. Projeto novo, Júlio Bola. Esse é o Baiano, popular Baiano da Pai. Esse nome, ninguém esquece. É isso, vamos lá. Vamos junto. Gilson da Associação quatro patas. Tudo de onde? Estamos ao vivo nesse momento aqui. A TV Web hoje está no local diferente. Hoje nós estamos aqui na Praça da Bandeira, transmitindo ao vivo aí o evento. Aí, ó, venha para cá, vamos participar aqui da barraca do nosso amigo Gilson, que é a Associação quatro patas. Conta com seu apoio. Olha só quem está aqui, a Janaína, trabalhando. Boa noite. Do ano, chope, também marum, marum, pastel. E temos o chope Júlio. O chope Júlio. Quero mandar um abraço para o Júnior. O Júnior, vou falar para vocês. Foi o único homem que mandou uma ficha aqui para vir tomar um chope. Viu, garoto? Mandou. A mulher vem, 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 começando. Três chope para vocês tomarem aqui, cara. O Júnior. Valeu, velho? Mas seria assim, cara. Bebeu chope, cara. O jogo internal, o chope Black, também o chope de Vicar e o chope Pilsen. Aconteceu também toda a equipe. A equipe do departamento de cultura já, 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 mas já, já mesmo. Vou colocar em piratas. Mandando aquele forrasal para você. Olha aí os meninos aí, trabalhando aí, ó. TV web ao vivo aqui na Praça da Bandeira. O meu departamento de cultura. Seu Adriano, show de bola. TV web hoje está num local diferente. Praça da Bandeira é transmissão ao vivo. Temos também a Jaira, o nosso motorista, viradão, Nilson Alves Martins. A Cida, João Pérez, a Andressa Carimazzo. Temos também o Polinho. O Polinho é o que está aí, né? É o Flavinho. E temos a nossa colega que está com uma espécie de maternidade, né? A Gabriela. Também ganhou a filhinha aí por dois, três meses aí. A Anívia, que também trabalha com a gente. E tem eu comigo também, que está aqui em cima do palco, a Jaira Liga, né? A gente de cultura, coordenadora das nossas oficinas, nossos cursos. A gente vai terminar a nossa transmissão ao vivo com eles aqui, ó. Equipe de apoio, nosso amigo Adriano, né? Eu vou falar com ele. E o Adriano? Pessoal que viu aqui. A Aná está aí. Oi? Já, já está aí. Já, já o Adriano está aí, ó. Olha, o pessoal trabalha bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma equipe séria, honesta e competente. Parabéns, Adriano, pela equipe de segurança sua aqui em Pereira Barreto. Show de bola. É a TV Web juntamente com vocês, ao vivo aqui na Praça da Bandeira. Venha pra cá, gente. Vamos chegar todo mundo aqui na Praça da Bandeira. Estamos com transmissão ao vivo. A TV Web está aqui hoje, registrando tudo o que está acontecendo aqui na Praça da Bandeira. Boa noite, já é, nas mídias virtuais. Eu, com essa cara de taxa e a Jaca, preocupada de tudo. Boa noite, Jaca. Fala um pouquinho do vídeo, fala um pouquinho desse discurso que você está coordenando. Quem são os professores? Quais as categorias dos discursos? Boa noite, compadre. Eita, que tem festa dança boa nessa praça, não tem? Boa noite, povo do Julinal, do Julinal 2023. Eita, que tem festa dança boa demais, sou. Boa noite, gente. Como o Santo já disse, meu nome é Jatelini. Nós estamos aí no Departamento de Cultura, nesse ano, na coordenação dos projetos. Queria dizer que, pra mim, é uma honra estar à frente dessas meninas, né? Desses meninos que são tão talentosos, né? E que vêm pra poder rechear o nosso departamento, trazendo esses projetos, né? Essas coisas que são tão importantes, né? Pra vocês, né? Tem a Glaucia com a Dança, que vem pra poder incentivar aí as crianças e os adultos, promovendo bem-estar, promovendo saúde. TV Web na Praça da Bandeira Basta da Bandeira A Glaucia com a Dança, que vem pra poder incentivar aí as crianças e os adultos, né? A Raulcia com a Dança, que vem pra poder incentivar aí as crianças e os adultos, né? E o jeito que você sabe Vem pra eu ensinar a praça Seja só você, já ouviu a gente se ama Vem pra você Seja só você, já ouviu a gente se ama Seja só você, já ouviu a gente se ama Sim, já ouviu a gente se ama Seja só você, já ouviu a gente se ama Isso é só você, já ouviu a gente se ama Mas ela não vem, e enche a vida enquanto tudo bem Esquecei meu amor de abertura, mas também comenta meu desejo Eu não vejo a honra de poder nem falar Eu chego na casa dela, falando que tomou pra ela Tá me cheirando na janela, não sei se vou, não sei se vou Eu chego na casa dela, falando que tomou pra ela E aí galera, TV web ao vivo aqui na Praça da Bandeira Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira, galera Vem todos pra cá Vamos compartilhar aí galera E aí galera, TV web ao vivo aqui na Praça da Bandeira Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira E aí galera, TV web ao vivo aqui na Praça da Bandeira Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira É a TV web ao vivo aqui na Praça da Bandeira No Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira Vem todos pra cá TV web Pereira Marreto junto com vocês, ok? Sucesso! Júlio e não, aqui na Praça da Bandeira 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?